Teu bancada desligou o celular Não tem como eu te encontrar No bar que nós marcamos, tô te esperando Tô bebendo enquanto você está chegando Mas tudo poderia ser diferente Se você aparecesse na minha frente Nunca mais eu iria duvidar Que meu coração tá querendo te amar Tá demorando, tá? Mas se chegar cê vai ver Um cara embriagado, louco, apaixonado Escutando uma moda no rádio do bar Daquelas que chega a fazer o homem chorar Tá demorando, tá? Mas se chegar cê vai ver Um cara embriagado, louco, apaixonado Escutando uma moda no rádio do bar Daquelas que chega a fazer o homem chorar Teu bancada desligou o celular Não tem como eu te encontrar No bar que nós marcamos, tô te esperando Tô bebendo enquanto você está chegando Mas tudo poderia ser diferente Se você aparecesse na minha frente Nunca mais eu iria duvidar Que meu coração tá querendo te amar Tá demorando, tá? Mas se chegar cê vai ver Um cara embriagado, louco, apaixonado Escutando uma moda no rádio do bar Daquelas que chega a fazer o homem chorar Tá demorando, tá? Mas se chegar cê vai ver Um cara embriagado, louco, apaixonado Escutando uma moda no rádio do bar Daquelas que chega a fazer o homem chorar Que faz o homem chorar Tá demorando demais Tá demorando demais